O que é que eu faço, pai? Fazer tudo. Tudo. Menos evitar que o bebê nasça. É seu dever ajudá-lo. Protegí-lo. E a ela também. Conhece minha maneira tranquila de viver. Mas há uma coisa que me enfurece. Que alguém se sinta com força para destruir uma vida. E eu não vou permitir. Ainda que isso nos traga milhões de problemas. Não há problemas. Quando se sente chorar uma criança. Quando a segura em seus braços. E vê a grandeza de Deus. Seu poder infinito na criação de um novo ser. Um ser semelhante a você. Mas tão pequeno. Tão indefiso. Tão só. Todo o seu ser vive adentro a esse choro. Nada é mais lindo e nem sublime. Que o sorriso de um menino. E, principalmente, se esse menino é seu filho. Nosso neto. Obrigado, papai. Acho que me deu a resposta que eu estava procurando. Entre, Salomé. Estava te esperando. Está decidida, Salomé. Deita aí. Vamos começar. Manda, minha filha. Meu Deus. Não, meu bebê. Que horrível. Então ela quer comprar o seu filho. Você sabe. A minha mãe acha que pode comprar tudo com o dinheiro. Você vai ver a Salomé? Vou, eu prometi. Disse que hoje estaria lá para tomar uma decisão, mas, infelizmente, eu não posso. Esqueci que tem uma reunião com o reitor que eu não posso cancelar. E hoje à noite tem um jantar lá em casa com pessoas importantes e chatas. Ah, o que é isso? Levanta esse astrão. Eu estou preocupado, Guilherme. Eu sinto que estou entre a cruz e a espada. Eu não sei o que resolver. Por um lado, uma imensa alegria de ser pai. Embora não seja da maneira que eu sempre imaginei. Com a minha mulher, juntos, em família, esperando um bebê. Mas não me arrependo que a Salomé seja a mãe. Ela é uma mulher nobre, sensível, boa. Além do mais, me ama. Por outro lado, eu tenho a Ângela. Não sei o que vai acontecer quando ela souber. Ora, não fique assim. Ela não vai saber. Como não? Isso é o que me faz sentir pior. Eu não posso ser tão cruel e ruim com a minha mulher. Eu não posso esconder uma coisa tão importante como essa. E o pior de tudo, o Diego já sabe. Salomé. Salomé. O que foi? O que é, Karina? Eu estou dormindo. O doutor Inácio está aqui. Quer ver você. Mas eu não quero. Eu só quero dormir. Manda ele embora, tá? Posso entrar? Não, doutor. A Salomé está com um mau humor que nem ela mesma aguenta. Disse que não quer ver ninguém. Mas ela está bem? Parece que está. Olha... Tome o meu cartão. Aqui está o endereço do meu consultório. Leve-a esta tarde. Às cinco horas. O senhor não vai cobrar da gente a consulta? Não, não, não. Não vão pagar nenhum centavo. Até logo. Até logo, doutor. Ah, que bom que está bem, sobrinho. Obrigado, tia. Eu estou muito bem. Sabe, eu quero chegar bem em alto. Eu não quero ficar a vida toda cantando naquele lugar. Eu quero muito mais. Ora, isso é ótimo. Mas sabe, sempre falta um empurrãozinho extra. Mas você já tem a Lola. Ah, tia, Lola, não. Isso não. Lola já fez o bastante por mim. Eu acho que não pode fazer mais nada. Bom, mas você a ama, não é? É. Mas... Mas a minha carreira vem em primeiro lugar. Desculpe ter acordado você, Salomé, mas os encanadores chegaram. Vieram ver o banheiro. Tudo bem, Holanda. Manda eles entrarem. Vem. Anda. Entrem. Entrem. Vamos. Espera. Eu primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E qual é o defeito? O banheiro fica lá. Tem uma torneira pingando, está desperdiçando água. E como nesse país não tem água, tem que economizar muito. É isso que eu digo. Tem que economizar. É um líquido muito necessário. É. Não é, Ciro? É, é. Isso mesmo. Você tem que consertar aquilo. Anda, vai indo, vai, vai, vai. Ah, tá, 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 eu já vou. Bem, com licença. Muita sorte nessa missão, tá? Sim. Não, não vão reclamar da gente, hein? Imagina, parecem muito habilidosos, muito capazes. Estamos aqui, figurino. Sou todo ouvidos. Do que se trata? Tudo bem, garoço. O que tem a fazer é muito delicado. É delicado, tá? Tem grana? Claro que tem. Então, nós estamos nessa. Lá. E o que temos que fazer? O que tem que fazer? Escutem bem. Trata-se da... Salomé. Tem certeza de que espera um filho? Eu não tenho dúvida. De qualquer modo, esta tarde irá me ver no consultório. Ótimo, porque o Júlio é o pai. Ninguém deve saber, doutor. Ninguém deve saber o quê? Devemos fazer o mistério de um simples nascimento? Exatamente, doutor. Um mistério. O que quer dizer? A criança vai nascer nesta casa. E para todo mundo, menos para o senhor, será o filho do Júlio e da Angela. O que disse? Esse menino será tão legítimo quanto o meu filho do Júlio. Vou ver, Angela. Não me respondeu, doutor. Dona Lucrécia, como médico eu farei todo o possível para que tudo corra bem. Mas eu não vou ser cúmplice numa coisa que não me parece normal. Estou tentando dizer que... Não quero saber, senhora. Doutor, pode me dizer a que horas aquela mulher vai vê-lo? Acho que às cinco. Vá ver, Angela. E seja discreto. Ainda não sabe de nada. Não quero estar presente quando souber. Eu não quero. Filho, pensei que não viesse almoçar. Só vim para pegar umas anotações que eu esqueci. Por que o doutor Inácio veio? Eu o chamei. Quero os melhores cuidados para aquela mulher. Mamãe, eu quero pedir um favor. Deixe esse assunto nas minhas mãos. Sou sua mãe, não se esqueça. E deve evitar que alguém saiba e possa haver um escândalo. Ninguém vai saber de nada. Eu já decidi isso. O que você decidiu? Mamãe, essa criança que vai nascer é muito importante para mim, mas a minha mulher também é. A Angela não vai saber de nada. O que significa isso? Muito simples. Meu filho vai nascer longe daqui. Eu vou mandar a Salomé para outro país. Que? Então, doutor. Não há dúvida. Está grávida. Ah, meu Deus. Sente-se, por favor. Eu vou receitar umas vitaminas. Sim? Sim, Carmelita. Tudo bem. Mande esperar. Acabou de chegar o táxi que a dona Lucrécia mandou. Para quê? A dona Lucrécia quer que você vá à casa dela. Bom, mas se ela mandou o táxi é porque vamos de graça, não é? Ah, dona Salomé. Que prazer. Oi, menina. Carina. Tudo bom? Tudo. A patroa já está vindo, tá? Ah, espera aí. Me traz uma bebida. Eu quero um conhaque. E conhaque dos bons. Você quer, Salomé? Ah, não, não. Obrigada. Lembra do que o médico me disse? Que eu não posso beber. É que nessa casa não se bebe. Isso não está me cheirando bem, Salomé. O Júlio está, Luísa? Não. Meu filho saiu. Não tem ninguém além dos empregados. E a espiã? No quarto dela, com dor de cabeça. Coitadinha. Vem, Salomé. Eu quero falar com você a sós. Vai, Salomé. Eu espero aqui. Se acontecer alguma coisa, grite. Senta. Não, obrigada. Eu estou bem assim. Salomé, eu quero falar com absoluta franqueza. Olha, sabia que às vezes eu até gosto de alguma sinceridade? Eu estou ouvindo. Senhora? Trouxe seu chá. Obrigada. Meu marido não chegou? Não, senhora. Quem acabou de chegar foi a senhorita Salomé e uma amiga. Aquela mulher está aqui? Seu filho é valioso para mim. O Júlio ainda não me deu a opinião dele. Acho que não está querendo. Vai querer. E todos nesta casa estão querendo. Vou dizer o que vou fazer com você. Senhora. O que foi? É que a dona Angela está descendo e disse que vem para cá. Não, não quero vê-la. É sério, eu morro de vergonha. Não deixe ninguém entrar. Avise a dona Angela que eu já vou. Sim, senhora. Eu vou embora. Não quero mais ver vocês. Não, não vá. Eu peço que fique calma. Eu vou falar com ela. Não vai ver você. Não saia daqui. Eu não demoro. O que foi, Angela? Eu pensei que estivesse deitada. Quero conhecer essa mulher. Quem avisou que estava aqui? Eu não fui. Eu nem me mexi daqui. Eu vou entrar. Olha, esquece. É só um assunto de negócios. Cala a boca. O assunto não é com você. Já calei. Angela, essa é uma situação tola e absurda. Eu quero conhecê-la. Ah, não. Não quero vê-la, meu Deus. Não quero vê-la. Falará com ela, se quiser. Porém, depois eu falar certas coisas. Não. Eu vou falar com ela agora. Não? Vamos para o seu quarto. Não vamos dar um espetáculo na frente dessa mulher. E você? Fique com a sua amiga. Eu já vou descer. Mas não vão embora por nenhum motivo. Escuta, eu posso saber qual o trabalho que o figurino ofereceu? Não, não, não podemos contar. Por que não? Por que demos a nossa palavra de honra de não falar? E vamos cumprir. Ah, só espero que não se meta numa baita encrenca. Não, não, não. É trabalho fácil. Salomé. E aí? As duas já foram. Amandona disse que é pra gente esperar. O que a gente faz? A vovó vai esperar a sentada. Ah, mas ela vai ficar zangada, Salomé. E daí? Vambora, essa casa é maldita. Vamos. Ai, meu Deus. É melhor que se acalme e depois conversamos. Por que não me deixou vê-la? Porque não tem razão. Não sei por que essa vontade de conhecê-la. O que ela queria aqui? Eu a chamei. E agora eu te peço. Não, não, não. Eu exijo que fique neste quarto. Tenho que falar com aquela mulher. E depois você e eu conversaremos e eu te contarei tudo o que quiser. Então, você já tem outro namorado? Sabe que sim, né, amiga? Já percebi que o Lúcio é um aproveitador. Ah, percebeu, é? Até que enfim. É, eu sabia desde o início, mas é que ele era tão encantador. Tão simpático. Que me cativou. Posso confessar uma coisa? O quê? A mim também. Onde está a Salomé? Ela trabalha num cabaré, não. Muito engraçado. Você atreveu a expulsá-la desta casa? Eu nem mesmo a vi. A Luísa disse que saíram correndo. Maldita Angela, sempre pondo tudo a perder. Oi, gente. Oi, como vai? Como foi? Foi bom. E o Júlio, não veio? Não veio e nem ligou. E se querem ensaiar, aproveitem os rapazes. Não, obrigada, Yolanda. Eu não estou com vontade. Nem eu, estou desanimada. Certo, descansem, rapazes. Foi muito bom. Obrigado, hein? Por aqui, Trini. Maestro. Obrigada. Por favor. Ei, patroa, ela é a Trini, a moça de quem eu lhe falei. Oi. Muito prazer. Também trouxe o pianista, como a gente combinou. Oh, aqui é um fenômeno. Muito prazer, Trini. Muito prazer, senhora. Bem, fale com o pianista e vamos ouvir. Vamos. Boa sorte, querida. Obrigada. Vamos ver se é tão boa como o Abel disse. Vai ver, patroa. Vai ver. Certo. Estou pronta, senhora. Muita sorte. Estamos ouvindo. Muita sorte, muito. Obrigada. Quero ser a preferida do meu professor. Quero sentir-me admirada, 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 com todo o calor. Por isso eu quero ser a preferida do... Do... Quero ter os teus lábios assim, morenos, beijar. Com você, tudo passaria. Escuta, escuta. Eu mandei não imitar a Julissa. O que foi, Abel? Não, não imita a Julissa. Maestro, já chega, vamos. Deixa, deixa que eu pego. Deixa, vamos. Eu adorei conhecer vocês. Tchau. 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 O que achou? Um fenômeno. Aquela mulher já foi? Já, há muito tempo. Não quis esperar. Olha, Angela, você sabe que eu só tenho uma obsessão. Claro que sei. Traz mulheres para essa casa, pede o perdão a Deus e depois está resolvido. Isso é uma insolência. Não, é verdade. Quero aproveitar que estou me sentindo bem para poder dizer tudo o que está guardado aqui dentro. Não disponho de muito tempo. Não, e nem eu. Lembre-se que sou uma doente sem cura. Minha vida é uma vela que se consome pouco a pouco. Oh, que poético. Será que eu estou exagerando? Não sou médica. E o doutor Inácio nunca teria dito isso. Então, por que quer me destruir? Não, não quero destruí-la. Tem mais. Nem me importa. Nem para o bem, nem para o mal. Pode ser muito feliz com seus sonhos e com o Júlio. Pode viver muitos anos até ser mais saudável do que eu. Mas a única coisa que não pode é nos dar um herdeiro. Ai, desculpa, Laura. Eu não acredito que se interessou pelo Lúcio. Ai, olha, Adélia. Eu estou cansada de ficar sozinha. Não quero ficar para a titia. Guarda isso, por favor. Ai, mas se casar com o Lúcio... Pensa bem, Laura. Ai, eu sei. Mas pelo menos ele é um homem atraente. Me diverte. Mas quer parar de rir? Eu sei que foi uma loucura imaginar. Além disso, o Lúcio é alérgico a casamento. Eu sei. É, é claro. E o que vai ser do Gustavo? Ai, Adélia, eu não sei. Ele é um homem muito sério. Está sempre ocupado. Então, o que vai fazer? Me casar com ele. Mas não disse que não o ama? Não. Não, eu não o amo. Bom, mas pelo menos com ele vou poder ter... Não sei, um lar. Alguma coisa. Uma família. Um filho. Eu quero ter um filho. Então esse é o meu crime? É. Está pagando por um crime contra a humanidade. E qual é o meu crime contra a humanidade? Não poder ter um filho? Por acaso não há milhares de mulheres no mesmo caso que são felizes? Deus lhes nega o direito de amar quando não podem ser mães. Eu não cometi nenhum crime. Sou vítima do meu destino. E a família, hein? Por que tem que morrer com o Júlio? Por quê? Por que assim quis o destino? E assim será? Pois eu vou mudar este destino. Está completamente logo. O destino não se compra. Está equivocada. O destino se compra. E eu tenho poder para isso. Pois acontece que o meu não está à venda. Meu destino é viver e morrer ao lado do Júlio. Não me importará mais uma hora, ou mais um ano, ou mais um minuto, se eles estiverem ao meu lado para fechar meus olhos. Não vou me separar sempre. Uma vez, você me ouviu pedindo isso? Basta olhar seus olhos cheios de ódio por mim para entender que é isso que deseja. Não! Eu só quero um neto! E isso eu vou conseguir! 1980. Negro. Mas olhem só quem está aqui. Nada mais, nada menos que a sensual Soraya. Negro. Eu quero falar com você. E em que eu posso servir? Por favor, se alguém perguntar por mim, não deixe entrar. Eu não quero ver ninguém. Nem o Júlio? Ninguém. Pelo menos hoje. Eu estou irritada e não quero falar com ninguém. Até logo. O que foi? Ela já disse, está irritada. Nós fomos até a casa do Júlio e a mãe dele falou com ela. E o pior foi que a mulher desceu feito louca porque queria conhecer a Salomé. Então foi isso? Foi. A Salomé e eu saímos correndo daquela casa. Eu tenho que falar com ela. E se não quiser sair do país, o que eu vou dizer? Eu não quero que a Ângela saiba. Eu tenho que convencer a Salomé. O que? O que? Ah, negro, eu não tenho mais. Eu juro por Deus que eu não tenho mais. Anda, toma. Não, 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 não. Ah, negro, aceita. Eu não tenho mais. Eu juro que eu não tenho mais. Por favor, me ajuda. Está certo, está certo. Afinal de contas, ele não me pediu segredo algum. Vou dar o endereço onde pode encontrar ele. Ah, e ele está aqui na cidade? Está na capital. Aonde você estava? Por que a pergunta? Eu fui comprar umas coisas que estavam faltando. Agora eu vou tomar um banho para ir trabalhar. Por que você está assim? O que houve? Assim como, Lola? Estranho. Você não está como sempre. Ah, por favor, não inventa, Lola. Preciso tomar banho para trabalhar. É uma burba. Por que você não aprende? Não devia ter se apaixonado. Muito menos por um homem casado. Como foi achar que ele te amaria? O que achou? Uma dançarina de um cabaré de segunda. Eles te veem como uma mulher que não vale nada. Eu sei muito bem. Por que essa família que é tão rica, que tem tudo, vai procurar uma mulher como você? Por quê? Me responde. Não pode ser para nada bom. E ainda por cima, você vai ter um filho de um homem que não te pertence. De um homem lindo. Carinhoso. Mas por quem nunca devia ter se apaixonado. Ai, meu Deus. O amor. Por que tem que doer tanto? Por que eles vão se importar com o filho de uma qualquer feito você? Por que a mulher dele quer me conhecer? Isso. A esposa. Não pode. Ai, meu Deus, não. Querem tirá-lo de mim? Querem tirar o meu filho? Mas então, Dona Lucrécia, se quer tanto um neto, por que não adotamos um? Aceitaria isso? Uma adoção legal? Eu tenho o neto desejado e você será feliz ao lado do Júlio. Nenhuma mulher vai se interpor entre vocês. Eu prometo. Sim, sim, eu aceito. É claro, adotaremos um. Muito bem. Vê como é muito simples. Já estamos de acordo. Nós duas saímos ganhando. Claro. Eu irei com o Júlio a uma daquelas casas e... Não! Não precisa fazer nada. Eu já escolhi um. O que quer dizer? Adotaremos um menino, não é isso? E não é melhor sabermos quem é o pai? A mãe não será problema. Desconfio tanto da senhora, que suspeito de uma monstruosidade. Por acaso, o pai é o Júlio? É. Não! Mentira! Está mentindo! O Júlio não vai me trair. Ele não me enganaria. Ele não me enganaria desse jeito. Sai daqui. Por favor, sai. Cedo ou tarde. O que você teria que saber? Adotaremos o filho do Júlio e da sua mulher. E você vai ter que aceitar. Vá embora daqui e me deixe em paz. Tente entender. A senhora acabou de me matar. A senhora é uma mulher cruel, alvada, sem piedade. Aceitara. O que quer viver? Eu quero morrer. Eu quero morrer. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar com a Fernanda. Fernanda? Quem é ela? Salomé, desculpe. Ah, bem. Não vai dar a Salomé de ordens que não quer ver ninguém. Nem o senhor. Eu queria ver. E aí... E aí...